AAAAAAAH! Olha só! Tem um monte de herói aqui! Filho, filho, filho! Ah! Achei! O que? Não! A minha moto! Por que, bebê? Não! Uh! Mas peraí, volta, bebê! Volta, bebê! Volta, bebê! Não, não, não! Volta, volta! Não, não, não! Foge! AAAAAH! Não! Eu vou ter que correr atrás dessa criança! Eu não vou pra escola, vou pra escola! Eles falam que a sua cabeçuda é muito feia! E a sua cabeçuda é muito feia! Calma! Galera, o bebê-aranha tá maluco! Eu odeio! Eu odeio! Eu odeio! Não! Volta, filho! Você tem que ir pra escola! Porque senão você não vai aprender nada! Não! Eu não quero ficar sofrendo quando ir na escola, não! Mas peraí! A gente pode resolver isso com flores! Que flores, papai! Não, 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 não! Bebê, cuidado! Volta aqui! Volta aqui! Eu não gosto de escola! Mas a bebê fica me zoando só que eu tenho uma cabeça grande, papai! Não, bebê! Para de levantar o carro e jogar os outros pra cima! Isso também não é errado! Não! Ai, meu Deus do céu! Olha só! Eu não gosto de escola! Porque eu não tô nem aí! Todo mundo tem que me maltratar nessa casa! Não, filho! Não, você não pode fazer isso! Vamos conversar! Tudo se resolve na conversa! Nada se resolve na conversa, papai! Ai, quer saber? Eu vou ter que... Eu vou... Ai, volta aqui, garoto! Galera, essa perseguição tá insana! O bebê não quer ouvir o seu próprio pai! Volta aqui, filho! Você pelo menos... Ah! Calma! Ai, quer saber? Eu vou dar um jeito de acabar com você, filho! Você não vai acabar comigo nunca! Eu vou te parar pra gente... Ah! Quase que eu bati! Hum... Toma! Ah! Eu expliquei minha moto! Ah! Ah! Volta aqui, filho! Ah! Vai ter que continuar a mega perseguição! Hum... Ui, ui, ui! Quase que você me acerta, garoto! Você pode acabar com a vida do seu pai! É pra você... É pra você parar com isso! Toma! Pronto! Acabei com esse carro, garoto! Agora o papai veio aqui falar com você que tudo isso que você tá fazendo é errado! Papai! Errado eu não tô, papai! Eles ficam fazendo bullying comigo só porque minha cabeça é uma bola gigante e é eu que tô errado! Ai, filho! Olha só! Papai vai te levar pra escola e vai falar com essa criançada! O que que você acha? Eu não quero que você fale, não! Eu quero que você vá e meta a porrada nele! Não, não, não! Isso é errado! Olha, galera! Ele tá sofrendo bullying! É uma coisa muito errada o que estão fazendo com ele! Tadinho! Só porque ele é um pouco diferente, galera! Não pode fazer isso com seus coleguinhas! Não faça de jeito algum! Respeite ele! Então, olha, se quase isso aconteça, esteja acontecendo, converse com alguém de maior, com alguém responsável, pra que possa resolver essa situação! Violência não leva a lugar nenhum! Agora, vamos tentar ajudar o nosso amigo aqui! Papai, leva assim! Eu quero ver agora! Essa gente começou... Essa gente me zoar de novo, ó! Esse moleque tá rebelde, galera! Nós vamos ter que dar um jeitinho nele! Olha, filho! Você vai ter que aprender com o papai... Ah, meu Deus do céu! Para com isso, filho! Eu quero! Todo mundo no cachorro! Volta aqui! Meu Deus do céu! Vai ser difícil educar esse garoto! O que que ele anda vendo? Quer saber? Eu vim aqui no zoológico pra ficar junto com os meus amigos animais! Ah! 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 Isso, pra zoar e te trollar! Quer saber, garoto? Eu tenho um desafio pra você! Qual é o desafio, Dudu? Tentar entrar dentro de... Deixa eu ver... De um cano! Nunca que você vai conseguir por causa desse cabeção! Eu... Quer saber que eu quero acabar com todo mundo nessa cidade! Filho, não! Para com isso! Por que você tá revoltado? Meu amorzinho, o que você tá fazendo perdido aqui no zoológico? Papai, o Dudu End Verde acabou de me zoar ali na esquina! Olha aquela cabeçuda que eu vim a conseguir passar pelo plano! Eu já sei! Ele, como é um vilão, a gente vai acabar com ele! A gente vai até no covil dele e vai explodir! O que você acha pra você deixar essa sua raiva toda de lado? Ai, eu acho uma boa, papai! Vou explodir o covil do Dudu End Verde! É, entra aqui na charrete do papai que a gente vai lá no covil e depois você vai pra escola pra gente poder dar um jeito nos seus amiguinhos! Pode ser? Será que dá pra eu fazer uma harmonização facial? Ah, filho! Talvez mais pra frente, quando você tiver o seu dinheiro, você pode fazer! Vamos pro covil dele! Pronto, chegamos! Agora a gente vai acabar com o covil dele, bebê! Graças a Deus! Vai lá! Joga tua raiva pra tudo lá! Deixa eu ver se eu acho que o marco é decente pra acabar com o covil desse... Vai lá, filho! Vai acabar com o covil dele, porque ele é um vilão e ele quer... Não tem coisa pra nós entrar! Aí abriu! Ah! Entra, bebê! Acaba com tudo com esse covil! Aí, ó! Tudo isso aqui vai ser que eu tenho covil! Pronto, a gente tá acabando com o covil dele pra ele nunca mais zoar as pessoas! Porque zoar as pessoas é acabar com a cidade! Toma! Ah, foi quebrado tudo, papai! Ó, o covil do doente verde! Yes, bebê! Hã? Tá ouvindo esse chorinho? Tá! Vamos ver o que que é! Peraí, pega a lanterna, pega a lanterna! Pega a lanterna, pega a lanterna! Vamos ver quem tá chorando, bebê! Será que ele tava fazendo alguém de refém aqui? Será? Vamos ver! Bebê, vamos lá pra frente pra ver quem que é! Tem alguém chorando aí, papai! Não pode... Olha ali! Olha o bebê Hulk! É o bebê Hulk! Ele tá chorando, bebê! Tadinho! Esse me zoava muito por causa da minha cabeça, papai! Esse bebê Hulk aí! Olha, bebê! Você ficava zoando, meu filho! Você não pode zoar! Agora a gente vai te salvar daqui do covil do doente verde! Papai, não vou salvar essa praga, não! Deixa eu morrer isso aí! Não, bebê! A gente não pode tratar, assim, o ódio com ódio, bebê! A gente tem que mostrar pras pessoas que a gente é bom! E você... Nós somos bons! Eu preciso mostrar pra esse merda que eu sou doente! Não, não, não! Quer ver? Eu preciso mostrar pra ele o cara do meu fuso! Ai, que fio! Não, não! Calma, calma, calma! Você tá revoltado, bebê! Não, você tá revoltado, bebê! Não, agora vai... Não, agora nós vamos pra escola, bebê! Papai, eu não quero ir pra escola! Eles vão ficar me zoando, papai! Não vão! Você vai ser o herói porque você salvou o bebê... Você fez uma coisa boa! Você salvou o bebê Hulk e você é o maior herói da escola! Eles vão te aplaudir! Será? Aham! Vamos levar ele! Eu não ia aplaudir, o que eu faço? Bebê, não faz nada! Porque eles vão te aplaudir! Porque esse ato que você fez é um ato muito lindo! É um ato, né? É, um ato! Então vamos! Vamos lá, bebê Hulk! O que tem com a gente, cara? Vamos lá, caixa d'água! Olha só o que fizeram com o meu filho! Todo mundo aplaudindo! Eu não falei, bebê! Obrigado, gente! Olha, o bebê Sonic tá muito animadinho, bebê! E é isso aí, ó! Você fez um ato muito bom e eles pararam de te zoar! E eles aprenderam, criançada! Que não pode praticar bullying contra os seus amiguinhos na escola! E entraram dois alunos no novo, a Gwen e o bebê preto! Eles dois tão cabeçudo igual eu! Entrou a Gwen e o bebê veram, viu, bebê? Foi todo mundo igual e tem até o Minion aqui, ó! Olha só! Eu espero que você se comporte agora na escola e você goste de vir pra escola, bebê! Agora eu vou gostar porque ninguém fica me zoando mais! Isso! É isso! Yeah! Viu, galera? A nossa história acabou de um jeito feliz! Eles pararam de zoar o bebê aranha! E você também deve... Se você faz isso, você tem que parar de praticar bullying com os seus amigos! E se você sofre bullying, vá pra professora, vá com quem possa te ajudar pra poder resolver essa situação, porque ninguém merece ficar sofrendo bullying, galera! E é isso aí! Final feliz aqui, final feliz pra todos nós! Um beijo, até mais e tchau! Um beijo, até mais e tchau!